Olá amigos do Conquiste Resultados, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que você faz para ligar um microfone USB no seu smartphone. Acompanhe aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquiste Resultados. Aqui nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras e faço tutoriais dando dicas de fotografia, vídeo e produtividade. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, já deixa o seu like e se você já é inscrito, já deixa o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho, perfeito? Muito bem, muitos dos inscritos aí do canal acompanham alguns vídeos que eu tenho, onde eu mostro como você faz para ligar um microfone como esse aqui ó, o SF666, que tem um plugue P2 e ligar ele num celular, num smartphone Android. Porém, alguns inscritos têm me perguntado, como faço para ligar um microfone USB, já que a conexão é diferente dessa que eu mostrei anteriormente, que é a P2. Então, para demonstrar isso, eu estou trazendo dois microfones de condensadores que eu já fiz review aqui no canal, o Samsung Go Mic, que é esse pequenininho aqui, e o Arcano Black, que é esse um pouco maior, e vou ligá-los aqui nesse smartphone Android. E o que efetivamente você vai precisar para fazer essa ligação? Você vai precisar do microfone, obviamente, vai precisar do smartphone, e também vai precisar desse tipo de cabo que eu estou mostrando aí no detalhe, que nós chamamos de cabo de conexão OTG. Normalmente aí no mercado você vai encontrar esses dois tipos, esse mais compridinho, que tem aqui a conexão USB fêmea, e tem aqui nessa outra ponta uma conexão mini USB, e tem esse outro tipo aqui, que é a mesma coisa, tem os mesmos tipos de conexão, apenas ele é um pouquinho quadradinho e mais portátil. Você pode usar tanto um quanto o outro. Você também vai precisar de um cabo USB, que numa ponta você vai ligar no seu microfone USB, e a outra ponta você vai conectar aqui na sua extensão, no seu adaptador OTG. Você conecta dessa maneira para esse adaptador OTG, e para esse quadradinho você conecta dessa forma. Alguns microfones, como o Arcano Black, este cabo de ligação é um pouquinho diferente. Ele tem aqui na parte de baixo, esse tipo de plugue, que é um plugue do tipo aquele de impressora, que você liga em impressoras. E a outra parte é a conexão USB normal mesmo, como eu mostrei anteriormente aí. Então rapidamente eu vou fazer aí um resumo de como você vai fazer as ligações. Se o seu microfone USB tiver a conexão do tipo mini USB, você vai ligar aqui nele. A outra extremidade, que é USB macho, você vai ligar no adaptador OTG, desta forma que eu estou mostrando. E em seguida você vai pegar o seu adaptador OTG e vai ligar naquela parte onde carrega o seu smartphone. Ok, então uma vez feita a ligação, conforme eu demonstrei, como está aqui, nós vamos precisar instalar aqui no nosso smartphone um aplicativo chamado Open Camera. Então para baixar o Open Camera, não tem mistério. Você vai na Play Store, digita Open Camera, acessa a página de instalação do aplicativo e instala no seu celular. Então uma vez instalado o Open Camera, você vai abrir o aplicativo, vai aqui no canto superior direito onde tem esta engrenagem, vai abrir a engrenagem e vai procurar por configurações de vídeo. Em configurações de vídeo, você vai rolar a tela para baixo, vai ver se a opção gravar áudio está habilitada e depois você vai escolher aqui a opção fonte de áudio. Repare que por padrão, ela está marcada como filmadora, então você vai escolher a opção microfone externo, se existir. Eu vou mostrar novamente, porque aqui no Open Camera você não tem aquela tela de confirmação de ok. Olha só, estava em filmadora, eu mudei para microfone externo. Se eu tocar em qualquer outro ponto fora da tela, já vai estar setado aqui para mim o microfone externo. Repare aqui ó, fonte de áudio, repare aqui embaixo a palavra microfone externo. Feito isso, você pode tocar na tecla voltar do seu smartphone, voltando várias vezes, até chegar na tela principal aqui do Open Camera. Muito bem, chegou a hora da verdade, a hora dos testes. Inicialmente vamos fazer o teste aqui com o Arcano Black. Você pode estar percebendo aí no detalhe que eu já fiz a ligação do adaptador OTG e do cabo USB aí no meu smartphone Android. Aqui nessa ponta está a ligação que eu preciso fazer aqui com o Arcano para que ele possa produzir o som aí no meu smartphone. Então vou fazer isso aqui agora para que nós possamos fazer o teste dele. Perfeito então, então sem cortes né, chegamos aqui então para esse teste do Arcano Black. Você pode estar percebendo aí a qualidade do áudio melhorou sensivelmente, diminui bastante aquela ambiência que o microfone do próprio smartphone acaba gerando e você tem um áudio um pouquinho de melhor qualidade. Eu vou falar um pouco mais próximo aqui do Arcano Black, falando um pouco mais próximo, falando um pouco mais próximo. Vou me afastar para que vocês possam ver a qualidade de captação. Vou utilizar aqui um teclado porque muita gente quer esse microfone ligado num celular para fazer gameplays ou lives. Então vou utilizar aqui ó, para ver o quanto que ele capta da interferência da mesa, uma vez que ele está aqui nesse suporte articulado. Muito bem, deu para vocês terem noção aí do Arcano Black. Na sequência vamos então para o Samsung Go Mic. Muito bem então, da mesma forma que eu fiz com o Arcano Black, eu estou aqui com o Samsung Go Mic. Pode ver que ele está desligado e aqui está a outra ponta do cabo USB que eu vou fazer a conexão aqui para ligá-lo ao meu smartphone. Aí no detalhe, mais uma vez, você pode estar vendo como foi feita a ligação. E agora vamos colocar o Samsung Go Mic para funcionar. Ok, ele já está ligado. Eu vou pegar aqui uma espuma para a gente poder trabalhar como pop filter. Ok, então esse áudio que você está ouvindo já é o áudio do Samsung Go Mic. Eu vou trazer ele um pouquinho mais para frente aqui. Ele está um pouquinho mais para frente para poder fazer uma captação melhor. Eu vou me aproximar para falar mais próximo, falando mais próximo do Samsung Go Mic. Falando mais próximo. Vou me afastar para que vocês possam ver. Esse teste aqui falando mais distante. E eu não vou fazer o teste de teclado que eu fiz com o Arcano Black, exatamente porque o Samsung Go Mic está aqui nesse pedestal. E obviamente ele vai captar todas as interferências do teclado. Mas você pode utilizar tanto o Samsung Go Mic quanto o Arcano Black num suporte articulado e utilizar aí para fazer as suas lives, suas gameplays, sem interferências de barulhos que tenham em cima da sua mesa. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu ensinei como você liga microfones USB aí no seu smartphone Android. Se ficou alguma dúvida com relação a esse vídeo, deixe aí nos comentários. Lembre-se de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito no Conquista de Resultados, se inscreva no canal. Aqui embaixo na descrição eu estou deixando dois links dos reviews desses dois microfones condensadores USB. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!